Olá, meus seres iluminados, firmes e fortes, sou o professor Marcio e hoje eu vou falar com vocês sobre modernismo no Brasil, esse movimento cultural que não vai apenas repercutir na arte, mas sim na literatura e também em toda a sociedade brasileira. Professor, qual é o intuito do modernismo? O modernismo tem o objetivo, literalmente, de buscar uma identidade. Mas, professor, o modernismo é ser moderno? Sim, eles buscavam uma essência da identidade cultural nacional, uma identidade. A gente, nesse período histórico colocado, nós estamos falando ali do século XX, período do que está acontecendo nesse mundo durante o modernismo. Simplesmente, a Primeira Guerra Mundial ou conhecida como no período, a Grande Guerra, em um conflito ali armado, em que as artes, elas estão sem uma utilidade, propriamente dita. E, claro, aqui no Brasil, especificadamente, nós temos a crise da república oligárquica. Primeiramente, oligarquia, nada mais dizeram que o poder da mão de poucos. Então, poucos mantinham esse controle. Tá, professor? Conta esse histórico. Beleza. Claro, a gente vai ver, principalmente, que o modernismo brasileiro buscava o quê? Assimilar as tendências europeias, mas sem perder a identidade nacional. Professor, como assim? A Europa, ela tem os seus movimentos de vanguarda, chamadas de vanguardas europeias. Cubismo, futurismo, surrealismo, entre outros, até mesmo, um conhecido como danarismo, todos esses movimentos de vanguarda, eles são ali, produzidos no seu próprio contexto, partindo da sua realidade. Eles vêm para o Brasil e querem literalmente esquecer a nossa identidade. Os artistas brasileiros, não. Eles pegam as técnicas europeias, por exemplo, o cubismo e o futurismo, são duas técnicas ali que vão se permear, eles pegam e adicionam identidades nacionais. Tarsilada Amaral, por exemplo, a Alassar Segal, são artistas ali que vão trazer esse cunho. E a gente vai observar aqui, então, eles assimilam essa técnica europeia, mas sem perder o elemento cultural brasileiro, a identidade. Claro, esse modernismo brasileiro tem início ali na Semana de Arte Moderna de 1922. Professor, o que é 1922? Claro, é uma data efeméride, 100 anos da independência do Brasil. Não foi uma data ali escolhida aleatoriamente, ela não teve um propósito. Ah, professor, tudo bem. O modernismo brasileiro, então, nada mais é do que esse movimento, que vai repercutir não só na arte e literatura, mas também na sociedade? Ele busca ali uma identidade nacional? Sim, é esses pontos. Mas tá, professor, e qual que é essa tendência? Opa, ótima pergunta. A gente vai ver que o modernismo brasileiro tem três etapas. A primeira geração, a segunda e a terceira. A primeira geração é uma voltada ali para o radicalismo. Eles estavam literalmente querendo romper esse academicismo, essas técnicas acadêmicas totalmente doutrinantes, e buscavam literalmente uma lógica nacional. A gente vai ver a segunda geração que literalmente foi mais tranquila, mais em paz e amor, mas focada na literatura. Já a terceira geração, literalmente, era em contraposição à primeira. E a contra, colocavam que a primeira geração foi algo literalmente coisa de doido, coisa de, abre aspas, marginal. E a gente coloca-se que, então, esse modernismo, a sua característica, vai ter início aí na cena de arte moderna, que vai ter, desde o dia 11 a 18 de fevereiro de 1922, cada dia da semana era apresentada uma característica cultural diferente. Pintura, escultura, literatura, saraus, entre outros conceitos. O próprio Semana de Arte Moderna, o modernismo brasileiro, buscava o quê? Literalmente rupturas com os padrões estéticos e artísticos. O modernismo, ele buscava romper com esses padrões. O que é um padrão? Um molde já pré-determinado. Não existe um molde. Eles, pra eles, não. Pra eles, literalmente, era buscar a identidade nacional. Claro, eles buscavam essas novas ideias, mas sempre caracterizando, assimilando, as características das vanguardas europeias. Por isso que vai surgir diversos movimentos. O movimento pro Brasil, o movimento antropofágico, da antropofagia. Ou seja, o próprio quadro Abapuru, da Tarsilada Amaral, ele transmite essa ideia de, literalmente, engolir as técnicas europeias, mas sem perder. Quando a gente fala de antropofagia, a gente vai voltar um pouco aí, nas nossas aulas de quarto, quinto ano, e tentar entender o quê? A cultura indígena, isso já foi trabalhado em alguns revisões nossos, Os indígenas, eles comiam, literalmente, os seus guerreiros, entre outras, pra assimilar as suas forças. Aí você fala, nossa, professor, então, quando os artistas, eles pegam as técnicas europeias e assimilam, eles colocam a sua própria identidade. Ah, professor, então, literalmente, o modernismo brasileiro, ele faz uma crítica ao academicismo? Sim. Ah, e, por último, nós temos ali artistas voltados para a cultura. Alassar Segal, que vai ser uma das grandes ali, percursoras, ela foi grande influência, por exemplo, do cubismo, do Papo Picasso, e vamos também, na literatura, o Alessandro Andrade, vai ser influenciado pelo futurismo, o movimento. A gente tem a Elida Mafate, que também vai ser uma das grandes aí, ela também trabalha com as esculturas, ela é a Alassar Segal. Alassar Segal mais ainda, a Anitta vai ser, as duas vão ser as percursoras desse movimento, e a gente tem a famosa Tarcina da Varal, com um dos seus grandes aí, é, ícones, quadros aí, do Abapuru. Lembra-se, quando nós, por que, professor, o Abapuru, ele é símbolo do modernismo brasileiro? É uma pergunta que todo mundo fica se realizando, se indagando. O Abapuru, ele traz o quê? Essa essência de assimilar a arte europeia sem perder a identidade. Por quê? O Abapuru, ele transmite ali a feição da tristeza, dos pés grandes, tem toda uma característica colocada de identidade nacional, como os europeus observam a gente, algumas técnicas, por exemplo, cubistas, são vistas no cenário de fundo do Abapuru, por exemplo, em outros quadros da Alassar Segal também são retratados. A própria Rita Mafalte, ela tem o próprio Monteiro Lobato, ele publica um artigo, faz uma crítica gigantesca contra a Anitta Galassal, por conta das suas tentativas, podemos chamar assim, entre aspas, de tentar pegar o cubismo. Então, lembre-se sempre, quando nós falamos de modernismo brasileiro, coisas que vocês têm que focar, sempre, que é um movimento traçado no contexto histórico da crise da oligarquia aqui no Brasil, ele busca simplesmente pautar o quê? Cultura contra os padrões estéticos e artísticas. E as três gerações? Radicalismo, a literatura na segunda e a terceira geração, que é a oposição à primeira. Artistas principais, Alassar Segal, a Anitta e, na nossa ênfase, a Tarsila Damaral, Oswaldo de Andrade, sofre grande influência do futurismo. Meu povo, beijo me liga, abraço!